Fala povo do mato, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bruno aqui. Olha só, já vou dar a ficha técnica desse boizinho aqui. Ele é do meu patrão aqui, do achacrinha aqui pra baixo aqui no Mato Grosso. Ele é filho do boi bandido. E é pra vocês acreditarem, eu não tô mentindo. Vocês podem... não, falar sério aqui, vocês podem ter certeza, é filho do boi bandido. Beleza? Esse boizinho aí rebenta a cerca, coloca ele na seringa, ele rebenta a tábua, coloca ele no tronco, ele rebenta a tronco. Já colocamos o tronco mais caro que tem aqui, e esse desgramado rebenta. Ele tá pesando aí a faixa de 1.300 kg, com dois piões montados em riba, né? Pra dar um reforço. E, rapaz, dois piões de mais ou menos uns 150 kg cada um ali, pode ter uns 300 kg, né? Brincadeiras à parte, mas esse boizinho aí deu 17 arroba, rapaz, quando a gente foi vender ele. Então, deu um peso bom. Eu vou falar a verdade pra vocês. Vocês tomem muito cuidado quando vocês for comprar gado de gambireira, essas coisas. Aí você chega no local, o cara fecha um lote de boi, deixa o boizinho desse lá no meio e fala, ó, tô vendendo aquele lote de boi lá. E você não vê um boizinho desse aí, porque ele tá lá no meio, ele é mais baixo, não é mais tronco. Fala, não, vou levar o lote sim, pode deixar. Você arremata o lote, quando você vai ver, botar em cima do caminhão, uma praga de um boizinho desse aí. Vê se tem base, moço. Pra quem já acompanha o canal aí há alguns dias, vai se assustar com o que vocês vão ver aí agora. Infelizmente o homem que fazia o canal aqui, que apresentava o canal, infelizmente ele virou menino. Muita gente comentou no vídeo lá que eu tava feio demais com essa barba minha que eu tava. Falei, rapaz, quer saber, eu vou tirar esse trem. Tirei, aí infelizmente o homem, o homem que tava aqui, agora virou menino. Então, já foi, agora é só partir pro abraço, vai demorar a crescer. Rapaz, toda vez que eu tiro eu arrependo, meu Deus do céu, olha. Mas tá bom, é isso aí, até a próxima. Tá bom, é isso aí.